As imagens gravadas pelo circuito de segurança do shopping que fica na cidade de Ardim mostram os dois assaltantes chegando de máscara, boné e segurando capacetes. Eles roubaram essa moto de uma mulher nas imediações do shopping só para cometer o crime, de acordo com a polícia. Conseguiram levar correntes, pulseiras, anéis, pingentes. Cinco homens estavam envolvidos. As equipes da Rotam encontraram três deles no centro de Goiânia indo entregar joias para um receptador, um local que compra ouro. Dois indivíduos que estavam nesses veículos estavam portando uma parte das joias roubadas e o restante já tinha sido entregue ao receptador, que inclusive pagaria um valor irrisório nas joias. Essas joias valeriam cerca de 250 mil reais e por quanto que eles estavam vendendo? Sim, a proprietária afirma 250 mil reais e eles estavam passando por 60 mil reais. Um dos comparsas é morador da cidade de Ardim e teria recebido uma corrente de ouro para ajudar na fuga. Inclusive é o que aparece nas imagens do monitoramento, ele que portava arma de fogo, ele é nascido e criado na região ali e conhece bem o shopping. O quinto assaltante foi preso em Anápolis. Participou do roubo da moto, ele deixou o carro dele em uma praça próxima ao shopping, roubaram a moto para fazer o roubo na joalheria. Posteriormente abandonaram a moto, ele pegou esse veículo e retornou para Anápolis. De acordo com a polícia, a moto usada no assalto foi devolvida para a dona. Só o celular dela não foi achado. Todas as joias encontradas foram entregues para a proprietária da loja. Não, 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 não. Não, não.